E aí galera, sou seu amigo Dan, estou aqui mais uma vez de volta para mandar um cover de pop rock nacional E dessa vez é uma música do Rafa, súplica Ciarés Rafa, súplica Ciarés Ó Deus, perdoa esse pobre coitado, que de joelhos rezou um recado, pedindo pra chuva cair, cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E é só por isso que o sol se arretirou, fazendo cair toda chuva que há. Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho, pedi pra chuva é, mas chuva é de mansinho, cadê se nascia uma planta, uma planta no chão? Ó Senhor, se eu não rezei direito, a culpa é do sujeito, desse pobre que nem sabe fazer a oração. Ó Senhor, meu Deus, perdoa o encher meus olhos d'água, e ter lhe pedido cheio de mágoa, o sol impremente se arretira, arretira. Ó Senhor, pedi pra chuva é, mas chuva é de mansinho, cadê se nascia uma planta, uma planta no chão? Ó Senhor, se eu não rezei direito, a culpa é do sujeito, desse pobre que nem sabe fazer a oração. É só para o coração. A CIDADE NO BRASIL